Galera, é o seguinte, estamos aqui de volta com a nossa série do Need for Speed Unbound E já quero agradecer a todo mundo aí que assistiu o primeiro vídeo, mano Que feedback insano, hein? Muito obrigado Aliás, quero agradecer também a EA Games, mano Porque ontem, depois que eu publiquei o vídeo Passou alguns minutos e eu recebi o e-mail do jogo, mano Os caras me deram o jogo de graça Então muito obrigado aí, a equipe da EA Games Que me forneceu o Need for Speed Unbound Agora eu tô com dois Need Dois Need Cara, é o seguinte, uma mulher ligou pra gente, né? E pediu pra gente buscar ela Eu não entendi muito bem se a gente é um mecânico e tá indo ajudar ela Ou se a gente é uma espécie de Uber Ainda não entendi muito bem Tá no começo da história ainda, né? Vamos lá tentar entender isso aí Cara, sobra o jogo, mano Tá muito bom, hein? Tá muito bom Principalmente o efeito sonoro O ronto dos carros O efeito do turbo Mano Tá insano, tá insano Graficamente também, tá bonito, né? Mas nada da nova geração ainda Ó, chegamos Beleza Não é um encontro de casal não, tá? É um encontro de carros Nossa, velho Deixa eu fazer a curva do meu jeito Eu mudei algumas coisas no gameplay Peraí que eu já falo pra vocês Eu também gosto de estar no tempo Mas isso vai mais rápido? 5 estrelas 5 estrelas, ótima conversa É, você deveria ficar no tempo Pode ser worth o seu tempo Oh, sim, obrigado por ter um convite Uau, eu não tenho visto tantos racers em um lugar em um minuto Ah, olha o carro aí É meu carro aí Não vale? Sim Ok, ok, ok Focante-se Vamos lá Estou feliz de ver que vocês aparecem Quantos anos já tem sido, por verdade O homem se deslizou um pouco E nós todos saímos? Eu pensava que isso era o Legshor Eu pensava que isso era uma cena de raciocín Passe-se Passe-se com seus super-tuners E seus carros de musculares Esse cara O que vai levar, hon? Para te lembrar por que nós entramos nisso? Passe-se Passe-se Acabou 3 qualificadores Passe-se Você tem uma corrida com os policiais Você põe-se Você faz-se E eu te vejo na final O Legshor O Legshor Você quer ganhar? Você melhor ser o melhor 7 dias Até o primeiro qualificador Ganhar seu lugar Sim Yo, Speedy Você ainda quer essa rádio 5 estrelas? Show-me o que você tem 5 estrelas? Eu tenho 5 estrelas? 5 estrelas Nós temos companhia Dispatch Estamos em procura de suspeitos Bona É bem melhor, mano Fazer drift no manual Bem melhor Tem mais opções, tá? Para quem não gostou Que toda curva Sai um drift Tem como remover Depois eu mostro a vocês Agora os efeitos Os efeitos cartonizados, mano Para quem não gostou Infelizmente Eu acho que esse é o mínimo do mínimo, hein? O suspeito acabou de pegar o Houtini Em Douglas Park Vou tentar procurar mais opções, mas... Esse foi o mais... Realista Que eu consegui deixar o jogo É a fumaça mais normal Isso é isso Rádio Rádio Não é ruim Eu acho que você pode usar um pouco de trabalho Então, isso é onde o Yas começou, hein? Tchau 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 Dr. Descubra Tchau 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 Há logo Eu vi Jássmin Ela já entrou tínhamos So, you kidding? She still had the car And she's still with that same crew that jagged our garage Setting up some high-stakes circuit called the Lakeshore Grand Corny With our car I need to beat her I need the garage, I need your help Hold on, kid Now let's say you do this, okay? And you throw down with Jasmine And you beat her in a street race So what? That's what this garage was about Now look at this place We're fine This yours? Didn't I say no touching? Mr. Right, right LJ? I love that name, by the way Full disclosure I went to that meetup tonight looking for a racer Then the cops showed up and I was like The cops? Oh, yeah! And the kid was crazy fast outrunning them Now, I'm thinking Learn from the best Listen I got what you need Cash And you two got what I want A reason to win How about I make an investment in this garage I'm going to win the race Maybe open some doors Come on, Randell I can win We can bring this place back I'm paying for out of the way You need a carer, my parcero No matter where you are You just promised me No matter what Jasmine does You make on the right path You make on the right path You do? Deu? Deu. Nossa, a hora o cara encostou a mão, saiu uns alho. Bem-vindo ao Rydell's Ride. Que porcara é essa? Mano, não é porque eu ganhei o jogo da EA hoje que eu vou passar pano, que eu vou falar que tudo tá meio maravilha. Não, cara, eu vou ser o mais sincero possível. Igual eu fui no primeiro vídeo, tá? Vou deixar bem claro aqui pra vocês. Vamos comprar o nosso primeiro carro oficialmente. Legal, cara, que legal. Tenho R$ 37.500 pra gastar. Uma coisa que eu queria comentar ali na Kitsine é o seguinte. A gente começou o jogo com um carro e depois esse carro foi roubado. Lembrou um pouquinho a história do Need for Speed de Monster Wanders, né? Quando a gente perde a nossa BMW. Lembrou um pouquinho, mas tudo bem. Ó, podemos comprar aqui um Fuscão. Ele custa quanto, cara? Deixa eu ver... R$ 29.500. Tem também o Golf GTI de 76. Aí vocês vão perguntar, mas não, por que tá bloqueado? O seu não é o Palace Edition? Não, mano, não. Eu ganhei a versão padrão do jogo. Aí eu fui resgatar aquela lá, acabei perdendo a Palace Edition. Mano, fiz mó rolo aí. Civicão, R$ 34.500. Nossa, eu posso comprar o Eclipse já. Meu Deus. É óbvio que vai ser ele. É óbvio, é óbvio. Pra quem é novo no canal não sabe, mas eu tenho esse carro na vida real. Só que o meu é o GST98. Esse aqui é o GSX99. A diferença é que esse aqui é tração nas quatro rodas. Por curiosidade, né? Vamos ver aqui os outros carros. Ó, o novo Z, né? Acho que eu vou testando ele ontem. Bem legal, inclusive, mano. Olha esse carro. Tá sem um para-choque traseiro. Que da hora. Avance mais na história para desbloquear. Foi interessante. Silvia, também do modo história. Caramba, mano. Tem uns par de carros aqui, ó. Bel Air. Land Rover. Mini. RX7. Caraca, mano. Olha o carro do Toretto. Lamborghini. Ha! O carro do Spiroc. Aventador com neon. Aston Martin. E só. É, mano. Vai ter que ser um Eclipse mesmo. Bora comprar ele. Primeira coisa. Vamos tirar esse Ray-Ban, né? Aê, mano. Agora sim, velho. Bem melhor, né? Não tava dando pra ver a expressão do cara. Tava meio estranho. Vamos tunar. Não, correr não. Quero tunar o nosso Eclipse, né? Primeira coisa. Estilo. Pintura. 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 Já fez aqui. É óbvio, né? Já fizeram o carro do Brian. É bem óbvio, cara. É bem óbvio. Esse aqui... Não tô lembrado. Banquinho. Nossa, mano. Tem uns par já, velho. Ó. Big Low. Esse aqui, se eu não me engano, foi inspirado no Underground 1. Foi, né? Se eu não me engano, foi. Bom, mas vamos fazer o nosso próprio, né? Vamos pintar de vermelho. Ok. Aplicado. Carroceria. Vamos ver aqui os body kits. Esse aqui é o original. Ai, cadê a cor do carro? Ah, tá. Só aparece ali. Aqui o carro fica original. Esse aqui é do Velozes Furiosos, né? O kit Bomex. Caramba, mano. Tá perfeito, velho. Perfeito. Assim, na moralzinha, eu acho que esse aqui é o kit do Velozes Furiosos mais bem feito que eu vi no videogame, mano. Esse superou do Forza, superou qualquer um, mano. Tá muito fiel, cara. Tá muito fiel. A tampa do combustível, entrada de ar no teto. Mano, dá pra ver o intercooler. Cara, tá muito da hora. Pena que é caro, né? Eu também não tenho grana pra isso. Esse aqui já achei meio esquisitão. E depois temos esse que também não gostei muito. Tá, vamos fazer o nosso próprio, então, né? Vamos começar pelas peças ou pelas rodas? Pelas rodas, né? No meu carro, na vida real, eu uso uma TE37. Mas aqui eu já sei que não tem. A mais parecida, eu acho que foi essa. Então vamos comprar, mano. 1.500. Tamanho da roda... Ai, mano, agora eu fui ver. Agora marca as polegadas. Isso não marcava no NID antes. No meu carro, eu uso aro 18. Mas aqui eu vou colocar aro 19. E claro, né? Tem que ser branca. Beleza, roda comprada. Falta roda de trás, meu parceiro. Nossa, faltou 500 conto pra eu comprar a roda de trás. Vou ter que ficar com uma roda diferente da outra. Fazer o quê, né? Vamos rebaixar ele? Socado, filho. Socado. Bom, cambagem... Acho que eu vou deixar a original, né? Traseira e dianteira. Tem mais alguma peça que eu posso comprar? Que o meu dinheiro vai dar? Talvez o dinheiro dê pra comprar o escapamento. Não, mano. Nem o escapamento. E, cara, eu gostei do escapamento aqui, hein? Ficou exatamente no estilo que a galera coloca no Eclipse. Na realidade mesmo, eu quero colocar um desse aqui, ó. É bem parecido. Vamos agora mudar a placa. Nossa, eu ia comprar uma plaquinha aqui, mas tá muito caro, mano. Vai, essa que é de graça. Deixa eu ver. Editar aerofólio. Hum, tem mais opções, ó. Olha que legal, mano. Acho que assim é melhor pra visualizar, né? Big. Speed Hunters. Da hora, mano. Esse aqui a galera usa bastante nos Eclipse, hein? É, eu não posso comprar nenhum, né? Então, vamos deixar a original. Luzes traseiras. Temos essa. Deixa eu ver. Diferente, hein? Diferente. Mas vamos deixar a original. Posso também pintar a lanterna. Nossa, posso pintar mesmo, velho. Tem um parceiro meu que pintou, inclusive. Deixou preto. O que mais posso fazer? Para-lamas. Hum, tem um mais larguinho, mano. Olha que top, velho. Isso é louco. Curti. Mas também não posso comprar. Capô. Deixa eu ver se tem um capô que os caras colocam também na vida real. Vamos ver. Não, não tem, mano. Não tem. É uma entrada de arca que fica bem no meio do capô. O pessoal coloca muito em Eclipse, mas aqui... Esses caras não mexeram. Editar teto. Temos o teto solar. Entrada de ar. E sem nada. Cara, tem as duas opções. Com teto e sem teto. Que louco, velho. Que louco. Esse é de longe o Eclipse que mais tem customização em um jogo, hein? De longe, mano. De longe. Posso remover o para-choque. Coisa que eu faço direto na vida real, porque... Eu trinco direto o para-choque do meu carro. Dá pra colocar um front-leap, né? Ou difusor. Asinhas também laterais. Faróis dianteiros. Cara, eu nunca pensei em colocar isso aqui no meu carro, não, hein? Não é que ficou legal? O que mais? Retrovisores. Nossa, velho. Tem retrovisor, hein? Mano. É impressão minha? Ou esses retrovisores aqui tinham no Underground 2? Se alguém lembra, deixa aí nos comentários. Mas esse aqui é bem familiar, hein? Saia lateral. Também tem algumas opções interessantes. Para-lama traseiro. Para-choque traseiro também. Olha, mano. Tem como remover, velho. E fica meio sujo, né? Que da hora. Tunadão. Esse aqui eu não conhecia, não, velho. Eu tô só olhando, né, pessoal? Porque dinheiro que é bom, a gente vai ter que correr. Só tô olhando por curiosidade mesmo. Itens estéticos. Buzina. Neon. Nossa, mano. Nem o neonzinho sobrou dinheiro, velho. Sobrou dinheiro pra nada, pra nada. É, o jeito agora é ir lá pra fora, né? Performance. Finalmente tá liberada a performance do carro. O que eu vou comprar, mano? Com mil conto. É, Nido tá comprado já, né? Pneu. Nada. É, mano. Infelizmente. Já veio o turbo, né? Que é o turbo original do carro. Digibilidade. É isso que eu queria comentar com vocês. Entrada em drift. Eu tô usando esse aqui, pessoal. Toque do freio. Eu achei bem melhor. E aqui em cima eu posso mudar, né? Pra mais aderência ou pra drift. Vou deixar do jeito que tá por enquanto, né? Se eu achar estranho, eu mudo. O que que é isso aqui, mano? Desbloquei o potencial da sua oficina. Hum, entendi, entendi. É que algumas peças estão trancadas ainda. Entendi. Bom, só faltou mexer no seu escapamento, né? Vamos ver. Vamos ver. Galera, eu posso afirmar pra vocês. O ronco tá idêntico o do Eclipse com a vida real, mano. Idêntico. Posso confirmar isso pra vocês. O cara tá igualzinho. Bom, o esquema agora é correr, né, pessoal? Vamos correr pra gente conseguir dinheiro. Pra eu conseguir, pelo menos, comprar rola traseira, né? Ó, a inscrição desse aqui é gratuita, né? Então, vamos lá. Eu nem vi a classe do carro que eu precisava, hein? Nem vi. Por que que dá em milhas no meu jogo? É que eu já vou mudar. Que nóis! Aí, agora tá certo Mas eu não sei por que mudou, velho O que você acha? Tá bem lindo esse bagulho Chegamos, mano, chegamos Oh, e não é por nada não, hein, cara Que da hora ver o Eclipse Em um jogo lançamento, mano Faz muito tempo que eu não vejo isso, velho Eu juro pra vocês, cara, fiquei muito feliz Olha que da hora, cara, nossa, velho Putz, grila Meu carro tá no jogo Ó, tem outro Eclipse aqui, hein Esse tá bem tunado, mano Bem tunado Tá bonito também, né Tá bonito, tá bonito Olha o escapamento desse carro, velho Que que é isso Vamos ver se o Eclipse é bom, hein Vamos ver Evento Classe B Bora lá O cara quer me desafiar, velho, não? Bora Oxa Tá maluco o que eu fiz? Acho que eu vou negar Ai, mano, essa BMW aí apareceu nos trailers Não lembro dela Olha o interior do carro, mano Como que eu queria que tivesse uma câmera interna agora Vamos lá Três voltas Boa, 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 boa Terceirão Terceirão já Tô curioso pra saber se eu comprar Conquista ali Se eu comprar coletor, escapamento Você vai mudar o ronco, né Tô curioso pra saber se eu comprar Tá difícil buscar o segundo Tá difícil É, mano, deu terceiro lugar Eu falei pra vocês, cara Esse jogo tá difícil, velho Tá difícil Bom, pelo menos eu consegui ganhar do cara que eu apostei, né Então Eu ganhei a grana dele Ixi Deu ruim Deu ruim, deu ruim Nossa Cuidado com o meu eclipse aí, pô Uma raridade Fugindo, fugindo Algo em algum lugar em Westbrook Spread out e encontre o suspeito Os caras saíram do caminho E chamam um operário de procura Ei Se você está cruzando por um lago, você pode pegar um carro para mim? Um grande carro Não Eu não consegui zingar No Rio tinha como, né Traga-me um pin Claro Um pin Right Send me the location On it And I'm pretty excited The Regal from hell Classic 80s muscle My pop dream car He called it the Corvette killer So you better make him proud No pressure Boa na lá Yo I'm gonna do a little digging about Yaz and the crew she's rolling with I have a feeling that she isn't the only one behind the grand Really? Wow, um Wow, I'm curious What gave it away? The huge prize money? Maybe she's been giving rides to grandos for cash In your car Anywho, I'm craving boba Peace Eu vou comentar uma coisa com vocês Ontem eu li quase todos os comentários do vídeo Conclusão que eu cheguei Eu acho que 80% adorou o jogo Amou o jogo Mas teve uma galerinha que não gostou mesmo Os efeitos, né, e tal Os personagens Mas é como eu falei pra vocês, mano Eu gostei muito Pra quem é fã de Nid Midnight, é, velho Dificilmente não vai gostar, né Dificilmente não vai gostar Nossa, que barbeiro Olha o tanto de gente aqui, cara Que da hora, velho Mano, o ronco do Eclipse tá muito louco Nossa, velho Mano, o som do turbo Não, os caras gravaram de um carro, velho Foi gravado, foi gravado Meu carro é exatamente assim Exatamente assim Você está ouvindo a notícia across the lake No KRSFM, a número 1 A próxima Mais de nossa entrevista exclusiva com o Mayor Stevenson Eu quero assustar a gente do Lake Shore que a sua segurança é a minha primeira prioridade Agora, eu sei que a presença de polícia aumenta o dia a dia em Lake Shore, mas confie-me, eu ouço você Nós estamos... A minha tava falando, apertei o X, ela parou de falar Duik Carro do Toretto Apareceu no quarto filme Se eu entregar em um minuto e meio, três mil Um minuto e quarenta e cinco, dois e quinhentos É só pra entregar o carro, pessoal Vamos lá Um carro rápido Nossa E olha, a jogabilidade dele mudou completamente comparando com o Eclipse Com o Silvia Mano, mudou muito Vai que dá ouro, vai que dá ouro Mano, o carro pega 300 km Chegou perto, chegou perto Tem uma raspadinha Vai, 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 vai Dez segundos, dez segundos Consegui, ouro Boa Concluído No Insta Tem a roupa do cara ali, véi Só acho que essa conta existe Eu acho que existe E ó, aproveita lá e me segue também, hein E deu um play Mano, bora mais uma corrida? Ah não, na verdade, cara Eu preciso ir pra garagem Pra eu ganhar o dinheiro, né Porque aquele dinheiro, na verdade Eu tô com sete mil trancado Pra eu resgatar ele Eu preciso ir até a garagem Porque eu tenho chance de perder Tanto de dia quanto à noite Eu lembro que no Hit Isso acontecia à noite Aqui não, mano Aqui é de dia também Ficou mais difícil o jogo, hein Ficou mais difícil, véi Total sete quinhentos E agora vamos pro turno da noite Agora é disponível pra compra E? Trezentos pau? Bom, bora comprar A roda traseira Mil e quinhentos conto Não é possível, né, cara? Só faltou isso aquela hora E olha, eu tinha deixado o aro 19 Mas acho que eu vou colocar o 20, hein O aro 19 desse jogo Não tá parecendo realmente um aro 19, né Tá muito pequeno O que mais, mano? Vamos mexer agora Na performance? Ah não, botou um escapamento, né Quero ver se vai mudar o som Aí eu vou colocar esse ou esse Vou colocar o primeiro É, galera Eu acho que não mudou muito não, hein Bom, agora eu vou mexer na performance, né Motor Ah, dá pra fazer swap de motor também, cara Não sabia Nossa, que louco Mano, esse aqui é o 2JZ? Comenta aí quem manja Mas eu tô achando que é o 2JZ Eu ia comprar uma peça ou outra aqui, pessoal Mas é melhor deixar quieto Sabe por quê? Eu tenho 4.700, né E eu preciso de dinheiro pra entrar em alguns eventos Então deixa assim mesmo Bora lá pra fora Hey, Speedy Listen, eu tenho alguns trabalhos mais altos Se você quiser fazer suas mãos dirty Um pouco extra de dinheiro Não vai dar, mas Rydal não sabe Não vai dar ele, certo? Porque isso funcionou muito bem Last time O garage Goto jackado E agora eu vou tentar ganhar Minha car back Anya dessa ring a bell? Uh-huh Oh, não esquece meu corte Eu não quero ter quebrar seu dedo J.K O sangue faz-me brilhante Bem, eu estou recebendo ramen E assistindo aquele novo show de realidade Onde eles colocam pessoas nascidas E fazem eles cantarem Para as roupas Seisão finale Oh, talvez um deles Finalmente vai ter soco Hahahaha Até a próxima Bom, eu não encontrei esse trabalho que ela falou Será que vai aparecer daqui a pouco? Não sei Vamos continuar ainda no evento Ah, uma coisa que eu percebi Ontem eu fiquei na dúvida Se a gente fazer fugas policiais Eu ia ganhar dinheiro ou não Ali, tem alguns desafios Que me dá dinheiro Como por exemplo Fazer cinco rajadas de nitro Completar um salto longo Usar um posto de gasolina Então isso aí Acumula o dinheiro Na perseguição policial, né? Isso que eu achei interessante Calei as unidades Temos um 2440 em frente de nós Tá doido? Não tô fazendo nada? Oxi Não tô fazendo nada Olha lá Eu usei um posto de gasolina Nossa, são cinco Sequer um só Pra ganhar um dinheiro, eu falo Bora pro encontro, né? Quero correr Recompensa 3 mil Bora lá Ó, o cara quer apostar de novo, hein? Vai perder, mano Vai perder Armadilha turística Cara, a noite tá bonito, mano A iluminação do jogo Tá da hora Eu não vi a opção de ray tracing Lá nas opções gráficas Não vi Ainda não se acostumbrou a dirigir No outro lado do mundo Onde está? O que? Isso foi muito bom Caramba, eclipsa Caramba, eclipsa A rua, hein? Um busco bem bonito Ainda não se acostumbrou a dirigir Ainda não se acostumbrou a dirigir Ainda não se acostumbrou a dirigir Segundão, segundão Segundão, segundão Eita, nós Vai, nitro, vai, nitro, vai, nitro Cinco rajadas de nitro Se você ganha Eu vou te dar Eu vou te dar Nossa, cara Quase a gente ganha, mano Fiquei em segundo Mas tá bom, né? Tá bom Pelo menos eu venci o cara lá Que a gente apostou o dinheiro Pelo menos Unidade de patrulha ativa É, vou ter que fugir da polícia É, vou ter que fugir da polícia Segundão, segundão Não, não podemos continuar a chave Ganhei uma graninha Agora eu quero ir pro esconderijo Ai, pro evento O meu carro só tem que jogar Aguenta, velho Será que o meu carro aguenta? Ele mandou ir pra garagem Pra gente customizar o carro, né? Então, vamos lá Agora eu tô com uma dúvida A gente vai ganhar 8.300 Ou 4.300 Será que vai somar Aqueles dois valores ali? Vamos descobrir isso agora Ah, não, mano A polícia, a polícia Se esconde, se esconde, se esconde Isso foi o KM com o seu novo single Tots Agora eu tô convidado Mara, por favor, o Mero Hopeful Holden Parker III Bem-vindo ao show Obrigado, Simon Vamos ver, mano Vamos ver, mano Somou os dois valores Interessante 8.300 O cara corre à noite Vale a pena, hein, mano Vale a pena Bom, pessoal Eu acho que por hoje é isso Vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Pra você não perder os próximos episódios Me siga também lá no Insta Que é E agora sim Eu vou nessa Valeu, até mais E fui! Fui!